rodando nas ruas de Cabo Frio região de dos lagos aqui do estado do Rio de Janeiro são muitas ruas ruas muito bacanas muita movimentação de veículos de comércio e muita gente é uma cidade grande bonita e o tempo hoje está ajudando a imagem tá muito boa porque nós estamos com céu muito azul muito bacana e estamos numa cidade espetacular chamada Cabo Frio Rio de Janeiro vamos ver vamos ver a cidade vão conhecendo aí quem não conhece recordando quem já conhece atualizando as imagens estamos na região dos lagos aqui do Rio e aí o sinal está parado ali para gente ir olhando aqui e as edificações aqui em Cabo Frio tem muito prédio logo na rua mais aqui à direita a gente entrou para uma rua de dentro para poder chegar lá se não abriu vamos rodando Cabo Frio região dos lagos Rio de Janeiro e olha lá olha as transversais ruas ruas aqui do na parte de dentro aqui da cidade que geralmente a gente passa ali pela praia do forte ali e olha toda aquela visão maravilhosa mas tem essas ruas também por dentro aqui da cidade que você deve conhecer conhecer a cidade toda e agora sim Olha as ruas aí que bacana As ruas aqui da cidade de Cabo Frio Vê se você descobre qual é essa igreja aí Qual é o nome dela Uma igreja bacana aqui Nossa, é mais longe Estão até pintando a igreja Olha que bonita, gente Linda, toda branquinha, né? Mostrando aqui as ruas de Cabo Frio E aí E aí E aí E aí E aí E aí